Tá bom, pode me soltar, já pode me soltar! Tudo bem? É, eu tô bem. Só que nunca mais vamos fazer isso, eu não quero. Beleza, é melhor eu sair daqui. Ah, se cuide. Até mais. E agora, as últimas notícias. Agora notícias sobre o ataque da semana passada em Londres. Uma fonte anônima nos enviou este vídeo que mostra Quentin Beck, conhecido como Mistério, momentos antes de morrer. Um aviso, este vídeo causará forte impacto. Eu consegui mandar o elemental de volta pra Fenda Dimensional, mas acho que não vou sair da ponte-viva. O Homem-Aranha me atacou por algum motivo. Ele tem um exército de drones, tecnologia Stark. Ele disse que é o único que pode ser o novo Homem de Ferro, mais ninguém. Tem certeza de que quer iniciar o ataque com drones? Provocará muitas mortes. Execute! Execute todos eles! As imagens chocantes foram liberadas hoje cedo no site de polêmicas clarindiario.net. Está aí, amigos, provas concretas de que o Homem-Aranha foi responsável pela morte brutal do Mistério. Um guerreiro interdimensional que deu a vida para proteger nosso planeta e que, sem dúvida alguma, vai entrar para a história como o maior super-herói de todos os tempos. Mas isso não é tudo. Agora vem a notícia bombástica. Prefarem-se, pode ser melhor sentado. O verdadeiro nome... O verdadeiro nome do Homem-Aranha... O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que por...